Com o tempo frio, uma canja de galinha sabe ainda melhor, não acham? Hoje partilho convosco a minha receita. Sejam bem-vindos à cozinha mais pequena do mundo. O momento onde partilho convosco as receitas favoritas da minha família. A minha filha pede-me muitas vezes canja de galinha. Essa sopa tão portuguesa feita à base de arroz ou de massa com um saboroso frango. A minha também leva cenoura. E são muito poucos os ingredientes. Água, tenho aqui 1 litro de água, 700 gramas de frango, 100 gramas de massa e eu misturo logo vários tipos de massinhas, incluindo as letras, vários que as crianças também costumam gostar. Uso também uma cebola e uma cenoura, como vos disse. E o primeiro passo que eu faço é logo ralar a cenoura, porque assim já fica ralada. Eu ponho então a cenoura no copo da Bimbi e programo 5 segundos na velocidade 5. A cenoura ralada cozinha muito depressa, portanto não precisa de ficar já no copo da Bimbi. Eu retiro-a e junto apenas mais perto do final. Para já vou cozinhar o frango. 1 litro de água, o frango e a cebola cortada em pedaços grosseiros. Podem também adicionar tempero ao vosso gosto, sal ou o caldo de galinha, fica aqui lindamente, que eu também já vos ensinei a fazer. Agora vamos cozinhar tudo durante 30 minutos a 100 graus, inversa, na velocidade. E o frango já está cozinhado. Eu agora vou retirá-lo e retiro aqui para a varoma. Não é porque isso é mais fácil para mim. Com a tampa por baixo, que é para não pingar tudo. Já retirei o frango. Dar-vos também outra dica, que é se não gostarem de sentir os pedaços da cebola maiores, podem no início, depois de picar a cenoura, picar a cebola, como picam para um refogado normalmente. Eu agora sim vou juntar a minha cenoura. Aqui também podem pôr mais ou menos cenoura, dependendo da quantidade que vocês gostam. E a massa. Como eu disse no início, também pode ser feita com arroz. Há muita gente que faz a canja de arroz. Até aquela que se costuma consumir mais quando estamos assim adoentados. E agora vamos cozinhar. Enquanto o frango arrefece aqui ligeiramente, eu vou desossá-lo, tirar as peles e os ossos. Entretanto, vamos cozer aqui a massa, são 10 minutos, a 100 graus, inversa, não se esqueçam, e vou usar a colher. Enquanto a massa cozeu, eu como vos disse, desossei o frango e já está aqui. Agora, eu teria de retirar o caldo aqui do pão, que está pesado, para desfiar o meu frango. Eu não vou desfiar a mão, já partilhei aqui convosco como é que eu desfio o frango. Portanto, é isso que eu vou fazer. Tenho aqui já o meu segundo copo à mão. Portanto, é só colocar o frango. E vou então desfiar o frango, 4 segundos. Inversa, velocidade, 4. Frango desfiado, basta juntá-lo à canja. Vou juntar também estas duas patinhas que nós gostamos. Também há quem junte moelas, as melhudezas, portanto, o que vocês gostarem, como de costume. E vou cozinhar mais 5 minutos. A 100 graus, inversa, colher. Está como feito é aqui. Está pronta a ricanja de galinha com cenoura, deliciosa, pronta para servir à família. Eu vou empratar, já vos mostro. E já que vos ensinei a minha receita de canja, vou partilhar convosco uma curiosidade. Quando eu era pequena, eu dizia que não gostava de canja, que isso era uma sopa de doce. E comecei a comer canja com umas gotas de sumo de limão. Hábito que mantenho até hoje e que, acho eu, corta um bocadinho desta gordura da canja, que é toda natural, é toda do frango. Mas, de facto, as gotas de limão, para mim, dão-lhe um gosto muito especial. Seja com limão ou sem limão, espero muito que tenham gostado da minha receita de canja. Que façam aí em casa, porque, de facto, é muito fácil de fazer. E se fizerem, já sabem, partilhem comigo, porque eu adoro ver as vossas versões das minhas receitas. Eu volto em breve com mais receitas aqui, da cozinha mais pequena do mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.